Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal De vez em quando eu lanço umas enquetes no Instagram Perguntando o que a galera quer que a gente poste de conteúdo Muita gente pediu pra me falar sobre ela Sobre a motoca Então hoje o vídeo vai ser curtinho, vai ser sobre ela, atendemos pedidos E tamo junto! Galera, é o seguinte, quem me conhece sabe que eu sou fanzaço da marca Já tive outras motos, mas sempre quis ter isso aqui, sempre quis Aí graças a Deus trabalhando bastante a gente chegou E hoje eu vou mostrar pra vocês os detalhes dela O que eu já fiz, o que veio quando eu peguei ela Porque não é a Moto Zero, né? E eu vou apresentar pra vocês ela direitinho agora Galera, essa é uma KXF 450 2012 Oficial, direitinho Eu peguei essa moto no final de 2018 E tamo com ela aí até hoje Não pretendo vender, não pretendo trocar Pretendo ficar com ela bastante tempo ainda E... Cara, é até... Parece ter sacanagem, mas eu nunca mexi em um parafuso dessa moto em questão de motor Nunca tive dor de cabeça com ela Tipo assim, coisas normais já aconteceram Igual já troquei kit algumas vezes Suspensão já vazou Inclusive, fazer um merchan aqui pro meu amigo Calabrei suspensões, eu mando a suspensão pra ele lá E fica top Entendeu? Agora eu vou explicar pra vocês o que já veio nela Quando eu comprei E o que eu fiz Na verdade, galera Quando eu peguei essa moto Ela veio muito completa Muito nova Eu praticamente não fiz nada nela Desde que eu... Desde que eu comprei Eu só troquei os adesivos, né? Coloquei um escapamento Que ela veio com o original Coloquei esse Bioparts Que é top demais Coloquei os discos de freio Da KX mais nova Só por questão estética Porque ele é mais bonito, entendeu? Esse aqui O dianteiro Eu precisei mudar o adaptador da pinça Porque esse disco, se eu não me engano Ele é 270mm e o original 250mm Aí eu consegui o... Esse adaptadorzinho aqui Que segura a pinça Ele afasta um pouco a pinça pra trás Mas igual a esse trenzinho pintadinho de azul Ela já veio com isso Ah, é Coloquei o para-lâmada mais nova também Porque eu achei ele mais bonito Com esses detalhezinhos aqui Agora Essa manetezinha Olha só Ó É manete de roia É verdade Dá uma olhada que top Ela é retrátil pra cima também Ó Pra frente também, ó Essa manete é top Já veio nela Protetorzinho Já veio É... Essas mesinhas pintadas de azul A mola aqui atrás Mas... Essa coisinha aqui Já veio nela Aqui tinha um detalhezinho azul Só que saiu a tinta, né Veio com essa pedaleira Brutona Essa tampa da Boyce Veio nela também Eu não sei se a embreagem dela é Boyce Mas... Já tem... Três anos E nunca deu problema Não desliza A embreagem é top Essa tampinha também veio Essas mangueirinhas de silicone Veio É... Rapaz É muita coisa que essa moto veio já Essa tampinha Com esse suspiro Veio Cara, basicamente A única coisa que eu mudei nessa moto Foi... Foi ponteiro Os discos E só E o paralama Por questão estética Agora Fora isso Até o filtro de ar dela É o mesmo Hoje Tá muito bom filtro Não tem necessidade de trocar Coloquei também Essa coroa aqui, galera Essa coroa É sinistra Quando eu coloquei Essa coroa O pessoal ficou falando Ah, rapaz Isso não vai aguentar, não Mas tá aí Já fiz umas trizes com ela Nunca... Nunca tive aborrecimento com ela, não E tomara que continue assim, né Galera, agora Em questão de dica De... De manutenção Cara Essa moto Nunca me deu dor de cabeça Nunca tive Aborrecimento com essa moto Mas também, ó Três trilhas Eu tô trocando o óleo dela Todas as trilhas que eu faço Eu limpo o filtro de ar Sendo com poeira ou não O filtro tá sempre limpo Fluido de radiador Vocês já viram no vídeo Que essa moto ferve A moto de vez em quando Ela ferve É... Porque é uma moto De motocross, né, galera Ela tem que tá sempre Em movimento Pra você... Pra ela tá sempre Refrigerando Mas tem uma hora Que não dá Entendeu? Tem uma hora Que ela ferve mesmo Mas toda vez que ela ferve Eu chego Porque no meio da trilha Eu completo com água Mas toda vez que eu chego Em casa Eu... Lavo ela, né Claro Levo ela pra oficina E troco o fluido Eu não deixo ela Com água pura Ainda mais água Água de torneira Que a gente leva Pra trilha, né, cara Porque o certo É água Desmineralizada É isso aí Entendeu? Então é só ter cuidado Que duro E outra dica Quer comprar uma moto dessa? É só comprar uma moto De procedência, galera Tá aí, ó 2012 Peguei em 2018 Já tem 3 anos comigo Nunca tive aborrecimento E se Deus quiser Eu não vou ter Só que eu não vou abusar, né É... Esse ano Se Deus quiser Eu vou fazer a preventiva nela E vou ficar com ela Não tenho interesse nenhum Em vender Já tive proposta Só que não tenho vontade De vender, cara Essa moto foi uma realização De sonho pra mim Desde que eu fazia trilha De CRF De Tornado Eu olhava essas motos Ficava apaixonado E graças a Deus Com muito trabalho Perseverança A gente Alcançou Galera Espero que vocês tenham gostado É um videozinho curtinho Pra atender o pedido Do pessoal do Instagram Tá beleza? Assiste esse vídeo E os demais vídeos Que estão no No canal lá Dá uma força pra gente Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber todas as notificações Do canal E tamo junto Até a próxima trilha Tchau 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 Tchau